Assista nosso segundo episódio de Pé de Flor Suculentas e acompanhe as dicas de Adriana Anselmo de como cuidar de suas plantas suculentas. Adriana está escolhendo uma planta para ser sorteada no próximo episódio. Aguarde o próximo vídeo para as regras desse sorteio. Então Adriana, uma dúvida que eu tenho é, ela pode cair as folhas? E se ela cair, como a gente faz para replantar? Olha, as folhas que caem aqui, a gente aproveita todas. Eu coloco no cantinho do vaso, esse aqui é um exemplo. Eu fiz uma, como fala, uma decapitação, tirei algumas mudinhas para replantar e o que sobrou, eu deixei as folhinhas no vaso e ele encheu novamente. Aí está uma planta com a muda pronta para ser vendida ou para dar de presente. Esse aqui, olha, eu tinha umas folhinhas dessa e coloquei nesse vasinho por cima da terra. Pode olhar que nenhuma está plantada. Não, é verdade. E ela brota aqui. Então quando a folha tem que brotar, ela vai brotar em qualquer lugar. Olha que coisa maravilhosa, gente. A natureza é muito sábia. Vou te mostrar um outro berçaro que eu tenho aqui. Ah, ótimo. Deixa eu ver um. Ah, está aqui. Esse berçário aqui, ele foi planejado. Nós retiramos algumas folhas e colocamos para brotar. Algumas não tiveram sucesso, né? Não deu raiz. Não, ela deu raiz. Está vendo que deu raiz, mas não emitiu broto? Pode acontecer isso também. Mas a maioria brota. Olha só, essa. Essa aqui já está uma... Ela brotou. Ela ainda está na folha. Olha isso. Olha que interessante. Essa é a matriz, né? Digamos assim, e dela nasceu... Nasceu. Essa aqui é uma folha. É uma folha qualquer que caiu de uma equeveria dessa espécie aqui. Aí eu coloquei todas organizadas aqui e deixei na estufa. Aí em poucos meses, dois meses, ela ficou desse tamanho. Essa terra é uma terra apropriada? É uma terra apropriada. A gente tenta imitar o solo do deserto. Porque as suculentas, elas são de climas quentes, né? Áridos. Áridos. Clima de deserto mesmo, né? Às vezes está muito frio ou às vezes está muito quente. Mas tem que ser um tipo de terra bem drenante, drenável. Que a água vai bater, vai passar pelas raízes e vai embora. Não pode acumular água nas raízes delas. Entendi. É interessante colocar cascalho... Cascalho, areia grossa de construção, desde que seja uma areia limpa, né? Não pode ser areia de calçada, porque pode estar contaminada com xixi de gado, cachorro. De animal, né? De animal. E tem que ter alguma telinha por baixo disso? Ou não? Olha, para esse tipo de plantio em estufa não é necessário, porque o substrato que eu utilizo, ele é bem drenável. Mas para jardim é necessário colocar brita ou cascalho. Ah, entendi. Depois você coloca um filtro daqueles de coador de café, um filtro daquele e depois coloca o substrato. Excelente. E os vasos estão abertos embaixo? Todos os vasos têm que ter furo. Porque tem uns vasos que a gente encontra no mercado que são de decoração, mas é só para você colocar o outro dentro. São os cachepôs, né? É, cachepô. Você pode só colocar dentro, só que quando você for molhar, tem que tirar daquele cachepô, molhar, deixar escorrer a água para depois voltar para aquele lugar. Ou você pode usar uma broca própria para furar vidro. Ah, excelente. E colocar lá dentro, ou plantar direto nesses vasos. E quantas estufas você tem ao todo aqui no pé de flor? Quatro estufas. Uau. E está nascendo um puxadinho aqui. Excelente. É, mas nós temos espaço ainda para construir mais umas quatro ou cinco estufas. Que maravilha. É porque você começa a multiplicar e não para mais. É um vício bom. Gente, isso aqui é... Eu, que venho a primeira vez num berçário, num estilo de comércio diferente como esse, eu estou apaixonada, já quero levar plantas, pena que eu não posso. Uma coisa curiosa que acontece com a maioria dos colecionadores de suculentas, pessoas que começam a cultivar, é que elas começam a multiplicar. Todos, todos os cultivadores de suculentas, eles começam a multiplicar. Adriana, eu vejo muito nos Estados Unidos, eles fazem jardins com isso daqui, isso deve ser moda no Brasil também. É. Mas esta planta é tão maravilhosa e o quanto fica lindo num jardim, numa área assim, pode ser até no quintal, onde as pessoas fazem, tem piscina, tem... Esse tipo de ambiente comporta esse tipo de planta? Sim. Está sendo bastante usada aqui no Brasil, né? O pessoal compra uma muda dessa, às vezes compra até pequenininha, deixa desenvolver para depois adaptar ela para sol pleno, né? E planta em bacias, faz aquelas bacias lindas de suculentas, e deixa no jardim, na beira da piscina, ou planta direto no chão. Vocês fazem consultoria? Por exemplo, a pessoa está construindo uma casa e vem... Muitas vezes eles não contratam algum arquiteto que é especializado nessa parte de jardinagem, você... de paisagismo... Sim. Vocês fazem consultoria para essas pessoas? Olha, eu não sou paisagista, paisagista, né? Nem bióloga. Então, assim, tudo o que eu aprendi foi empiricamente, pesquisando. Eu já fiz alguns jardins, inclusive fiz o daqui, mas eu fiz pela arte. Você tem o dom, você... Você começa a fazer e o negócio deu certo. Exato. E muita gente tem utilizado isso, né? É, sem dúvida. Você faz um canteirinho pequeno, depois quer mais um pedacinho e vai, fica uma coisa bonita. Uma consultoria sua, então, uma orientação sua, uma consultoria sua, eu acho que é de grande valia. Principalmente porque você sabe muito. Eu já orientei várias pessoas a fazer o jardim, plantar suculentas direto no chão. Eu fiz um vídeo, tá, no YouTube, como fazer um canteiro de suculentas. E várias pessoas acessam esse vídeo ou me mandam mensagem e eu dou a consultoria dessa forma. Excelente, muito bom. Mais um ponto positivo para o pé de flor. Adriana, você tem três canais de divulgação do pé de flor. Isso. Se em um desses canais, Instagram, YouTube, você, uma pessoa tiver curiosidade e quiser comprar as suas plantas, eles podem? Podem. Qual é a forma de venda que o pé de flor tem? Olha, hoje a nossa principal forma de venda é na loja física. Nós temos uma loja física aqui em Goiânia, né? E temos também as vendas pela internet, através do Facebook, que tem uma loja, só clicar no produto e já é encaminhado para o site de vendas. No Instagram, a gente sempre está postando as promoções, as novidades e tem uma loja dentro do Instagram mesmo. E no YouTube, as pessoas, por um acaso, ficam sabendo, porque já tem um tempinho que eu não faço vídeos, mas lá também tem, na descrição de cada vídeo, tem os endereços. Excelente. E vendas pelo WhatsApp também. Olha. Bom, gente, se vocês quiserem, através do Instagram, ou do YouTube, ou de outro canal que ela tem, até mesmo o WhatsApp, todos os endereços estarão aqui embaixo. Só procurar até no Google mesmo, pé de flor suculentas, que vai chegar até nós. E nós enviamos para o Brasil todo. A gente só não envia para fora do país porque não é permitido. Sim, pelas leis de entrada. Mas tem muitas pessoas aqui no interior de Goiás, tem pessoas de outros estados também que pedem e a gente envia por SEDEX. Isso. Excelente. Ótimo. E eu tenho visto vários comentários que as plantas e as mudas chegam perfeitas em excelentes condições de plantio. É verdade, porque as suculentas, elas são desenvasadas e elas viajam fora da terra. Então ali é como se a pessoa estivesse comprando uma joia rara. A gente tem todo o cuidado para embalar, retira a terra, ela vai com a raiz nua, a planta vai bem sequinha, enrolada num guardanapo de papel e depois colocada em uma caixinha. Entendi. O cliente recebe aquela caixa e já planta direto no vaso e faz a adaptação. Olha, e é fácil, né? É bem fácil. Não tem segredo. Ai, gente, eu já quero escolher um monte para levar para casa. Amor, é um agave. Ah, é? É. Nossa, vamos fazer tequila com ela. Aguarde os novos episódios, curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal e clique no sininho para receber notificações de quando nossos vídeos forem postados. E aí E aí E aí Obrigado.